Pra desfilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Veja a flor Eu protegi teu nome por amor Nenhum teu nome veja a flor Não responda nunca, por favor Nunca! A qualquer um na rua veja a flor Agora dá pra ver E só eu que podia Dentro tua orelha fria De ser segredo, de liquidificador Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Brindir o gozo e aguava o bom do amor Brindir o gozo e aguava o bom do amor Continuar fazendo desalma Brindir o gozo e aguava o bom do amor O bom do amor